Infelizmente, vive sempre de polêmicas requentadas, ou seja, mentiras e desinformações que sempre aparecem de tempos em tempos. Uma polêmica que voltou, contudo, é do BNDES, um possível financiamento para a Argentina construir um gasoduto ligando um país vizinho ao Rio Grande do Sul. E por isso, sempre tem as críticas sobre este financiamento em outros países, especialmente governados pela esquerda, e citam também calotes para contestar isso. Por isso, vamos explicar um pouco como funciona o BNDES e esclarecer alguns pontos dessa polêmica. Primeiramente, o BNDES é o Banco Nacional do Desenvolvimento. Criado em 1952, o banco tem como objetivo apoiar programas, projetos e obras que ajudam no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Outra função é estimular a iniciativa privada. Ao longo dos anos, o banco esteve envolvido em importantes financiamentos para o país, como a construção da ponte Interói, a usina hidrelétrica de Itaipu e projetos da Embraer e Eletrobras. E desde 1998, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil passou a financiar obras em outros países. E é aqui que a desinformação rola solta. Isso porque, ao contrário do que parece pelo noticiário ou nos grupos de zap, é que o BNDES não financia países. O que o banco faz é apoiar as exportações de empresas brasileiras para esses locais. Ou seja, o BNDES não deu nem prestou dinheiro para Cuba para que o país construísse o Porto Mariel. O financiamento foi para 400 empresas brasileiras que foram contratadas pelo governo cubano para realizar a construção do porto. Ou seja, o investimento é aqui, nas empresas situadas aqui, gerando empregos no Brasil e exportando nossos produtos. O que acontece em alguns casos é que o país importador assume dívida dessas empresas. Ainda assim, o valor investido para este fim é muito modesto comparado ao total de financiamento do BNDES. Apenas 2% dos empréstimos do banco durante os governos do PT foram para obras no exterior. Já quanto aos calotes, entre 1998 e 2017, o Brasil liberou 10,5 bilhões de dólares para obras no exterior. E até o final de 2022, já havia recebido 12,8 bilhões em pagamentos da dívida ou juros. Ou seja, mesmo que alguns contratos estejam em atrasos, ainda assim o saldo é positivo em mais de 2 bilhões de dólares. Isso sem contar que este tipo de financiamento possibilita outros acordos devido ao bom relacionamento entre os países e até mesmo devido a uma possível evolução dessas nações. A Argentina, por exemplo, é o maior parceiro comercial do Brasil na América Latina e o terceiro no mundo. Portanto, você pode até não gostar ainda, e isso é um direito seu, embora seja puramente ideológico. Afinal, por muito tempo, o ex-presidente derrotado em 2022 sempre prometeu abrir a caixa preta do BNDES e apontar todas as irregularidades feitas no governo do PT. No entanto, a extensa auditoria feita entre 2019 e 2020 não encontrou nenhuma irregularidade nos contratos do BNDES na época dos governos petistas. Então, vamos lá, vamos lá.